Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje eu vou contar pra vocês uma história bem interessante que aconteceu comigo lá no meu primeiro ano de faculdade, quando eu estava tendo a matéria de anatomia. Anatomia é aquela matéria que a gente estuda as partes do corpo humano em cadáveres, geralmente. E é uma matéria muito difícil. Por que ela é difícil? Porque você tem que decorar muitas estruturas, e a anatomia que a medicina aprende é uma anatomia muito complexa, muito profunda. Então você aprende o nome da artéria, dos ramos dessas artérias, dos outros ramos dessas artérias, do músculo, qual é a função do músculo. É uma matéria muito difícil. Eu falo assim, que ela não é difícil, ela é uma matéria muito trabalhosa. Tem que estudar muito, tem que revisar muito, tem que ficar decorando o tempo todo aquilo. E a hora da prova, meus amigos, minhas amigas, só quem faz um curso que tem anatomia, sabe o quão desesperador é a hora da prova. Porque eles colocam os cadáveres numa sala, os ossos, os músculos, e a gente fica preso numa sala atrás dessa outra sala. E aí os professores colocam setinhas nas estruturas, setinha nos ossos, e aí você entra com a prancheta e tem pouco tempo, ou seja, 15, 20 segundos por pergunta. Então aparece assim, qual é o nome dessa estrutura? E você já tem que pôr aquele nome, porque já manda trocar e você já tem que ir pra outra bancada. E é uma matéria que realmente dá dor de cabeça pro estudante de medicina, pro estudante, pra outros estudantes da área da saúde ou biológica. Isso é a prova prática, sem falar a prova teórica, que você faz escrevendo lá dentro da sala, longe do cadáver. Uma das provas teóricas que eu fiz... Gente, o professor botou pra quebrar. Eu acho que ele deve ter assistido Jogos Mortais, a mulher deve ter brigado com ele, ele deve ter batido o carro na rua, e aí foi bem no dia que aconteceu tudo isso que ele foi fazer a nossa prova. A prova tava muito difícil, muito difícil mesmo. Era uma prova de 50 questões de VOF. Só que era assim, o detalhe do detalhe do detalhe. Eu me lembro muito bem que eu cheguei pra fazer essa prova, era um auditório bem grande, no Centro Politécnico, aqui da Federal do Paraná, em Curitiba. A gente sentou, um dia bem frio, e a gente começou a fazer aquela prova. Gente, você sabe aquela questão que você lê uma vez, aí lê outra vez, outra vez, e isso porque eu estudava muita anatomia, muito, eu gostava dessa anatomia. Gente, o professor fez uma prova que tava impossível. Você não sabia se era V, se era F, se era nenhuma das opções, o negócio tava desesperador. E aí a gente já nota o clima, né? Todo mundo já começou a ficar nervoso ali naquela prova, e aí eu comecei a fazer. Então fazia, fiz A1, e aí eu falei, gente, eu acho que é F. Aí eu acho que é V, eu acho que é F, eu acho que é V. E foi aquela coisa complicadíssima, e o tempo passando, e o tempo passando. Quando chegou mais ou menos na metade da prova, o que é que eu percebi? Eu percebi que a prova não ia dar tempo de fazer, eu não daria conta de fazer mais da metade da prova, porque o tempo tava muito curto, e eu tava assim, me enrolando muito nas questões. E segundo, obviamente que eu vi que a prova tava extremamente específica, que o professor fez aquilo pra ferrar mesmo a turma. Só que eu notei uma coisa. A grande maioria das questões tava dando V, verdade. V ou C, né? Correto ou verdade. E a minoria tava dando falsa. Aí eu chamei o fiscal, né? O monitor, falei, olha, se eu errar uma, desconta na certa que eu... Aí vem, gente, a esperteza, a expertise de quem presta vestibular, de quem sabe fazer prova. Porque na hora que você senta pra fazer uma prova, você naquele momento tem que tirar nota. Você tem que tirar nota. Você tem que tirar nota de uma forma correta, de uma forma honesta. Tudo bem que cola é errado. Mas ali você sentou, você tem que usar todas as estratégias que você encontra pra você tirar nota. Porque essa nota vai fazer você ir pro próximo período ou não. E eu chamei o monitor e falei, bom, se uma que eu errar não descontar uma certa, significa que não tem punição pras questões que você errar. Que é o que geralmente acontece nos vestibulares. Então você erra uma questão, desconta na certa. Isso evita que você chute. Porque se você chuta e erra, desconta no que você acertou. Então eu prefiro ficar com a nota baixa e não chutar, porque se eu chutar e errar, desconta no que eu acertei. Nesse caso, o monitor foi lá e falou, professor, o professor falou, gente, não vai descontar nada. Eu só vou ver a quantidade que vocês acertaram e acho que multiplicaria por 2, dividia por 10 lá e dava a nota. Aí na hora eu falei, ah, então quer dizer que eu posso chutar a prova inteira verdadeira, porque pelo que eu fiz, vamos supor, eu tinha feito 30 questões. Certeza que eu tinha feito aquelas questões. Dessas 30 questões, 22, 21, deu verdadeiro. E 8, 7, deu falso. Então eu descobri o padrão daquela prova. Eu falei, bom, então isso aqui vai repetir. Então vai ter uma pouca porcentagem da prova que vai ser falsa e a outra grande porcentagem que vai ser verdadeira. O que eu fiz? Eu chutei o resto da prova, tudo verdadeiro. Tudo verdadeiro. Vê, 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 de fora a fora. E daí quando eu levantei, todo mundo se assustou, porque por mais que o tempo faltava ali 30, 40 minutos de prova, mas todo mundo ia ficar até o final, porque a prova realmente estava muito extensa. Meus amigos e minhas amigas, levantei, entreguei a prova para o professor e fui embora. E aí eu falei assim, meu Deus, por mais que eu tivesse certeza que eu fiz uma estratégia legal, mas você fica com medo. Resultado, saiu a nota. Gente, tirei oito e pouco na prova e a grande maioria da minha sala tirou tudo nota baixíssima, porque o professor realmente fez aquilo para ferrar a turma. Só que ele esqueceu que um aluno poderia descobrir a estratégia dele. E aí foi quando eu chutei mais da metade da prova V de fora a fora e lógico que eu acertei a grande maioria daquelas questões e errei uma pequena minoria que era um F. Só que isso fez minha nota ir lá para cima, porque as questões que eu errei, ela só deixou de contar ponto, ela não descontou. Agora, se cada errada minha descontasse uma certa, daí minha nota seria baixa. Então eu fui lá, usei da estratégia, usei da minha esperteza e tirei uma notácia nessa prova. Se eu fosse seguir o plano uma por uma ali, eu com certeza não teria tirado mais do que seis, mesmo que cinco e meio na prova, que realmente a prova, gente. Eu não entendo por que o professor faz isso com o aluno. Porque não há motivo para o aluno, mesmo que um aluno de medicina, saber o ramo do ramo do ramo, o detalhe do detalhe do detalhe de medicina, de anatomia. Isso não é necessidade. Agora, se você for um neurocirurgião, aí você tem necessidade de você saber os detalhes do que acontece dentro do crânio, dentro do cérebro. Se você é um cirurgião cardíaco, você tem que ter domínio completo das estruturas que você vai usar para operar aqui o coração. Agora, eu acho uma judiação colocar essas provas que são provas que... Eu acho que até o professor se pôr lá para fazer, o professor vai tirar uma nota baixa. Porque a prova realmente é impossível. Se eu quiser, se você falar para mim, Rafael, mas tem que saber muito? Tem, eu concordo que o médico tem que saber muito a anatomia. Mas não daquela forma. Porque se eu for fazer uma prova para um professor de anatomia tirar zero, eu consigo. Eu consigo fazer uma prova e fazer o professor de anatomia tirar zero. E é isso que muito professor faz. Faz questão de fazer prova para judiar dos alunos. E essa... Essa situação que aconteceu comigo, ela traz para a gente uma reflexão que muitas vezes nas nossas vidas, a gente precisa arriscar. A gente precisa arriscar muito. Perder um pouco o medo e arriscar. Porque nos momentos, às vezes, que a gente arrisca, lógico que um arriscar também com segurança, não é aquele arriscar às cegas. Eu, por exemplo, arrisquei porque eu encontrei o padrão. E falei, pô, eu acho que vai ser tudo... A maioria vai ser V. Então, quantas coisas não estão na sua vida nesse momento que pode estar tudo V ou que pode estar tudo F, que basta você encontrar esse padrão e chutar e ser feliz. Essas situações, tudo, gente, tudo que acontece em nossas vidas podem nos trazer muitos, muitos aprendizados. Mas muitos mesmos. Seja situações ruins, situações boas, situações de sucesso, situações de fracasso. Tudo que acontece com a gente pode nos trazer um aprendizado. Um aprendizado muito interessante para você não voltar a errar, para você manter o seu sucesso, para você não colher algumas coisas que você não quer colher. Porque essa é a grande sacada de quem faz da vida uma brincadeira. A pessoa está jogando, arriscou. Aquela prova eu joguei. Eu joguei. E acertei. Fui muito bem sucedido nela. E vem também uma reflexão das estratégias que a gente utiliza na vida. Eu simplesmente não cheguei lá e chutei de fora a fora. Não. Primeiro, eu fiz 20 questões. Eu não sei se eu fiz 20 ou 15, eu não me lembro. Eu fiz um tanto de questões lá, vamos supor que eu fiz 20. E encontrei o padrão. Olha, de 20 que eu fiz, a grande maioria deu V. Logo, isso serve para a prova inteira. Entendeu? Agora, o professor podia ter pegado as últimas questões e colocado só F, as 10 últimas só F, as 10 do meio FV. Ele não usou, ele não foi inteligente na prova. Porque ele nunca imaginou que um aluno poderia fazer o que eu fiz. e foi quando eu fiz e tirou uma notaça. Porque eu usei a estratégia. Então, quais estratégias você está utilizando na tua vida, no teu trabalho, na tua escola, no teu jogo, em qualquer lugar que nós estamos. A gente precisa, precisa aprender qual estratégia eu vou usar na minha vida. Isso é sempre. Qual que é a estratégia que eu vou utilizar para chegar mais rápido no serviço? Qual estratégia que eu vou utilizar para dormir melhor? Qual estratégia eu vou utilizar para perder peso? Qual estratégia eu vou utilizar para ser mais feliz? Então, reflita hoje aí com você o que está sendo óbvio na tua cara, que padrão que está acontecendo, que você pode usufruir disso e ser muito mais feliz. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar a notificação e se cuidar ao máximo. Tá bom? Um grande abraço. Se cuide! E aí Obrigado.